Três horas e vinte e dois minutos, você pode participar desse assunto com a gente através do YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Enquanto você manda sua mensagem, a gente vai direto para o Tribunal de Contas do Paraná conversar com a jornalista Vanessa Fontanella, que acompanha uma entrevista coletiva convocada para esta manhã, dez horas, o Tribunal de Contas divulgando um diagnóstico em relação às fiscalizações em cidades do Paraná. Vanessa, bom dia para você. Já começou a entrevista por aí? Oi Rafa, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Já começou assim, viu? A coletiva foi pontual, começou às dez horas da manhã e traz uma novidade, uma ferramenta que traz informações de políticas públicas realizadas nos municípios aqui do Paraná. Essa análise de políticas públicas é feita em seis áreas, saúde, educação, assistência social, previdência, finanças e transparência. E ela é uma novidade, o Estado do Paraná é o primeiro Estado do país a ter esse tipo de análise. Lembrando que o Tribunal de Contas é o órgão responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos por parte dos governantes, ou seja, o uso de todo o dinheiro do contribuinte aplicado em impostos é verificado por esse setor da administração pública, que faz, portanto, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas. E aí essa análise é quanto à legalidade, legitimidade, economicidade. E agora, essa análise de políticas públicas visa, então, verificar como é que esse dinheiro está sendo aplicado, né? Se ele está sendo aplicado de uma forma, de certa maneira, eficaz pelos municípios. Então, os municípios receberam questionários que não foram respondidos somente pelos gestores, mas por envolvidos em todas essas áreas, ou seja, por exemplo, em escolas, coordenadores, diretores, funcionários de biblioteca, funcionários da área ali do refeitório também puderam responder esses questionários que analisaram, por exemplo, se a escola tem itens básicos como acesso à internet, biblioteca, alimentação. São critérios que levaram em conta a lei e também algumas especificidades que foram apontadas como importantes para que essas áreas sejam bem interessantes, né? Para o público em geral, por especialistas da área. Então, foram 18 mil questionários enviados, 99,6% deles foram respondidos. Eles foram enviados em agosto do ano passado e voltaram, né? Para o Tribunal de Contas em setembro. E essa análise, a partir de agora, todos os anos, vai compor a instrução de prestação de contas dos prefeitos, ou seja, é mais uma ferramenta para que o cidadão verifique, então, se o dinheiro que ele paga em impostos, né? Está sendo revertido e está sendo revertido de uma maneira bacana, interessante, com retorno importante para todos os cidadãos. Essa análise, ela já conta no site do Tribunal de Contas do Estado, lá na função jurisdicionados, a pessoa tem que entrar na contas municipais do governo, né? Dos governos do município. E lá vai ter um resumo, então, de todas essas áreas. A gente vai continuar acompanhando aqui para saber, então, todos os detalhes, né? Todas as especificidades que foram levantadas sobre as áreas de saúde, educação, assistência social, previdência, finanças e transparência. Mas, Rafa, toda a ferramenta que venha, né? Para que o cidadão tenha aí acesso às informações que são importantes de como esse dinheiro está sendo revertido, né? Não só quanto foi investido, mas como esse dinheiro foi investido e de que maneira ele foi investido em todas as áreas, eu acredito que venha a somar muito aí para o cidadão. Então, quem quiser acessar, já pode ter acesso ao questionário completo. Todos os 399 municípios do Paraná responderam ao questionário e foram analisados aí com notas de 0 a 10 para cada área. A gente traz daqui a pouquinho mais informações. Volto contigo. Combinado, Vanessa. Daqui a pouco, então, a gente traz mais detalhes. Obrigada aí por essa primeira entrada, contando o que acontece nesse momento no Tribunal de Contas. O papel do Tribunal é exatamente esse. Fazia a fiscalização e o acompanhamento tomar providências quando as coisas não andam direito, né, Camila? Exatamente, Rafa. E no ano passado, em julho de 2022, o Tribunal de Contas aqui do Paraná já tinha feito essa mesma análise com essa aplicação dos questionários e, a partir disso, uma prestação, uma renovação das contas dos prefeitos. Então, é uma forma de, inclusive, tornar mais participativo esse processo e aprimorar, inclusive, para que esses municípios saibam como deve ser feito, o que deve ser feito. Também fiquem atentos, né, Rafa? Como você disse, é papel do Tribunal de Contas e também é papel dos municípios aplicar corretamente esses recursos que vêm. A gente sabe que, no Brasil, muitos dos recursos já vêm carimbados. Então, tem que ter muita atenção na hora da aplicação desses recursos e a fiscalização é essencial nesse ponto. É, o que não falta também é rolo em prefeitura, né?